Olá a todos, eu me chamo Anne Beatriz do iLib. Eu sou aluna do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Letras na Universidade Federal do Pará. Estou sobre a orientação do professor Augusto Sarmento Pantoggio, neste trabalho que intitula-se A Presença da Ausência, o Espaço Lacunar em Gustavo Germano e Bernardo Kuczynski. Trabalho este que se propõe a fazer uma análise de como a exposição Ausências, de Gustavo Germano, e o romance K relata de uma busca de Bernardo Kuczynski, mobilizam a temática de desaparecidos políticos da ditadura civil-militar brasileira a partir de um vazio, a partir de um espaço lacunar que é comum às duas produções. e nesse sentido vamos começar com a exposição Ausências do Gustavo Germano. O Barthes ele vai falar que a fotografia faz um certo jogo fantasmagórico entre presença, ausência e tempo, porque a fotografia ela é capaz de refletir um já passou, um isso foi. A fotografia ela consegue perpassar a ideia de que em um dado momento alguém esteve ali diante das câmeras em um instante que já não é mais, um instante que já foi. Esse jogo visual é possível, pode ser percebido, perdão, no projeto fotográfico do Germano que vai retratar as vítimas da ditadura civil-militar brasileira e de outros países integrantes do Pune Sul entre as décadas de 1960 e 1980. A exposição, segundo o fotógrafo comenta, teve o objetivo, o intuito de tornar visível através desse recurso fotográfico em paralelo a presença das ausências políticas tanto dos assassinatos, assassinados, perdão, quanto dos presos e desaparecidos políticos das ditaduras latino-americanas. Entre as várias significações, quando se pensa em ausência, temos aquilo que vai refletir a falta do que se supunha existir. Na exposição de Germano, essa falta é percebida desde o seu título, que nós temos ali a eliminação da letra I. O espectador vai ser levado a ler uma ausência logo no título, a falta de algo que deveria existir, um outro significado apresentado para o vocábulo ausência. O espectador vai ser compelido a preencher essa lacuna para conferir ali uma suplementação do sentido da palavra. A obra de Gustavo Germano, que está assim então diretamente ligada à manutenção da memória de desaparecidos políticos, ela vai surgir a partir do seu próprio álbum familiar. Como podemos reparar aqui neste díptico, no projeto Ausências Argentina, existe esses pares fotográficos no qual o autor faz parte. na primeira fotografia, nós temos ali a exibição de quatro irmãos que ainda são crianças. Nessa reencenação da fotografia, 37 anos depois, são exibidas ali as mesmas pessoas, mas com vazio, com uma lacuna que expõe o não corpo do irmão mais velho, o Eduardo, que foi torturado e morto pela ditadura argentina, quando ele ainda era adolescente. E partimos então para a exposição Ausências Brasil. Essa exposição que foi montada no Memorial de Resistência de São Paulo e ocorreu entre 28 de março e 12 de julho em 2015 e trouxe 28 imagens representadas em 14 pares ou 14 dípticos, formados sempre por uma fotografia que é procedente de um álbum familiar, fotografia que vai ser contraposta ao retrato que vai ser realizado por Germano, no qual o cenário, as poses e as pessoas, elas vão se repetir, exceto por um espaço vazio, exceto ali por um espaço lacunar que vai ser preenchido por uma ausência. ao reencenar os estantes originais e apresentá-los em pares aqui, o Gustavo Germano consegue fotografar aquilo que o Barthes disse sobre a fotografia, né? Um isso foi, um corpo que já não pode mais comparecer à frente das câmeras. É como se ao colocar os pares nós conseguíssemos ler uma linha do tempo, um passado à esquerda e um presente à direita. Como em um movimento de escrita que desenvolve a narrativa de uma falta, a presença de uma ausência. aqui no primeiro díptico, nessa justaposição das fotografias com passado e presente, que vão ser dispostos sempre nessa mesma posição, nós temos um paralelo entre o que foi perdido e o que permanece, aqui nesse caso, no primeiro díptico da família Almeida Araújo. na imagem à esquerda, todos posam aqui na estrada de Mojimirim, São Paulo, e quando nós vamos à direita, nós percebemos a permanência das irmãs, mas se percebe um vazio instalado ali pela ausência do Luiz Almeida Araújo. A partir desse pá, a partir desse díptico, é possível observar essa lacuna que foi instituída e perceber o desaparecimento do rapaz, a partir de um não registro, a partir da observação do não corpo. Ao contrapor assim essas duas fotografias, nós conseguimos perceber esse espaço lacunar, que segundo o Didi Huberman, pede um preenchimento, um preenchimento que vem por um saber imaginativo. Você vai conjecturar os motivos da ausência do irmão, vai se remeter às circunstâncias históricas daquela época, das torturas, dos assassinatos sobre os quais a gente tem conhecimento. A partir desse saber imaginativo, se constrói a narrativa de uma falta, em que passado e presente vão se entrecruzar aqui nessas imagens. Assim, nós temos aqui a lógica do ao mesmo tempo, que nos faz refletir sobre a força da fotografia. Essa fotografia aqui, essas fotografias, perdão, que se colocam entre uma tensão de opostos, tanto passado-presente quanto presença-ausência. E a partir disso a gente percebe essa articulação entre o que se perde e o que permanece na foto dos desaparecidos políticos. O projeto do Gustavo Germano, no entanto, não vai trazer somente pares fotográficos que contemplam uma cena familiar ou doméstica, como no segundo exemplo do díptico que nós temos, no qual a fotografia original do Alex Pereira, que era um militante da Ação Libertadora Nacional, que foi assassinado durante a ditadura brasileira, na primeira foto ele aparece sorridente, pousando ao lado aqui de uma linha vermelha, que aparenta demarcar a sua altura. E na reencenação, a ausência desse rapaz é acentuada pelo seu não corpo, mas também pelo apagamento da linha vermelha na parede. E com esse apagamento resta apenas um quadro acinzentado, um quadro cinza, sombrio, tal como a gente pode referenciar esse período de sombras na nossa história. Caso similar vai ocorrer aqui no díptico que representa a presença da ausência da Ana Rosa Kuczynski, que era uma professora de química da USP, que foi torturada e morta pela ditadura. Essa ausência também foi presentificada na ficção Testemunho, escrita por Bernardo Kuczynski, o seu irmão, K relato de uma busca. Nessa obra, a narrativa vai tematizar a história de um pai judeu idoso, que é apresentado apenas com a letra K, que vai sair à procura da filha desaparecida no seio da ditadura militar brasileira na década de 1970. A falta das informações, a falta de uma versão oficial acerca desse desaparecimento vai também se constituir como um vazio, tal como apresentado no díptico aqui da Ana, e um espaço narrativo em que constantemente a presença da ausência do corpo, de informações, vai se construir na narrativa. Essa narrativa na qual nós conseguimos perceber uma instância enunciativa aqui da voz ao personagem K, que também abre espaço para a enunciação de muitas outras vozes que ali se entremeiam, numa tentativa de dar um enredo para compreender o cenário do desaparecimento de Ana, mas também para tentar compreender o próprio caos que se instaura nos anos de chumbo no qual se passou, no qual se passaram, perdão, o tempo da narrativa. O livro, ele inicia como epígrafe do Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, com o conto ao Senhor o que eu sei e o Senhor não sabe, mas principalmente quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser que o Senhor saiba. Fazendo um paralelo aqui com o projeto do Gustavo Germano, aqui também vai se inferir um espaço lacunar que necessita de um saber imaginativo para preenchê-lo, que necessita também de um olhar do outro para que se possa construir uma narrativa dessa falta. E esse livro que permeia a presença da ausência, isso fica bem claro logo no primeiro capítulo, capítulo esse intitulado Cartas a uma destinatária inexistente. Nesse capítulo, um narrador personagem que não se identifica reclama das constantes correspondências bancárias que chegam ao seu antigo interesse com ofertas a uma destinatária que não existe, perdão, que já não existe. Embora esse narrador não revele seu nome, ele também não revele o nome da pessoa, ele informa tratar-se da irmã desaparecida há mais de 30 anos. Esse erro burocrático expõe a dor de um narrador que constantemente é levado a encarar essa falta, esse espaço lacunar, que se contrapõe aqui aos órgãos estatais que são representados na narrativa, na figura dos bancos e dos correios, que ignoram a inexistência da sua irmã, uma vez que nos relatos oficiais não constam os dados de sua morte, tampouco constam o seu desaparecimento. Como pontua o Kuczynski, o carteiro nunca saberá que a destinatária não existe, que foi sequestrada, torturada e assassinada pela ditadura militar, assim como o ignoraram antes dele, o separador das cartas e todos do seu entorno. O nome no envelope, selado e carimbado, como atestar a autenticidade, será o registro tipográfico não de um lapso ou de uma falha do computador, e sim de um mal de Alzheimer nacional. Sim, a permanência do seu nome no rol dos vivos será, paradoxalmente, produto do esquecimento coletivo do rol dos mortos. Durante a busca de Ká, aos poucos, esse pai, que se encontra nessa dolorosa procura, vai tentando decifrar o que está acontecendo nesse período, o que aconteceu com a sua filha, tenta investigar, mas todos os contatos que o Ká consegue estabelecer fazem parte de um terrorismo psicológico que foi arquitetado pela repressão, que instaura pistas falsas sobre o desaparecimento da sua filha, que tenta apagar a ausência dessa filha desaparecida. Mas aos poucos, o Ká, depois de um ano ou mais de busca, ele percebe que talvez a sua filha, infelizmente, esteja morta. Então, como ele não tem um corpo, ele vai recorrer a um rabino para um sepultamento simbólico. Esse rabino, infelizmente, nega o pedido sobre a justificativa de que comunistas são indignos de serem sepultados em um campo sagrado. E aí, após mais um tempo sem notícias, o Ká personagem sente necessidade de compor um pequeno livrinho em memória da filha e do genro desaparecido, uma lápide em forma de um livro, um livro em memória, uma vez que a falta de lápide equivale a dizer que ela não existiu. E isso é verdade. Ela existiu. A Ana existiu. No romance, infelizmente, esse livro não se concretiza. O pai não consegue fazer nenhum ritual para a filha. No entanto, 40 anos depois, ao escrever o livro, o Bernardo Kuczynski consegue encerrar o seu luto e transmitir, ao mesmo tempo, a imagem viva da irmã morta. consegue transmitir a figura de um ausente que estará sempre presente no espírito de seus leitores, daqueles que ali compartilham dessa experiência ao ler o seu livro. Assim, o que a gente consegue perceber é que no projeto do Gustavo Germano, o trauma vai se configurar na ausência de um corpo. Essa ausência que vai transcender o círculo familiar para adentrar numa esfera pública e convidar o espectador a olhar além da lacuna, além do vazio imposto pela nossa história oficial. em movimento comum, nós conseguimos observar em cá relato de uma busca, em que o Kuczynski também parte de um trauma familiar para convidar o leitor a rememorar os horrores da ditadura, convidar o leitor a ouvir o grito do silêncio que continua reverberando nos cantos mais obscuros do nosso passado. Resguardadas aqui as singularidades de cada expressão artística, as duas apontam o poder da arte como uma resistência ao esquecimento, como uma instância de visibilidade e de um realce que é significativo à história, de um realce que traz presença daqueles que estão ausentes, um realce que é capaz de evitar que a reconstrução do passado se esgotem na lógica dos documentos que são ditos como documentos oficiais. é nesse sentido que nós somos, a partir das obras, convidados a ser testemunhas, a não irmos embora, a não esquecer. Somos convidados a ver, a ouvir, a ler essas e tantas outras narrativas insuportáveis. Somos convidados, além de transmiti-las, somos convidados a repassá-las, porque é somente a transmissão simbólica assumida apesar e por causa do sofrimento indizível, é somente essa retomada reflexiva do passado que pode nos ajudar a não repetir infinitamente, mas ousar esboçar uma outra história, a inventar o presente, e não mais avistar um futuro pelo terrível retrovisor da nossa história. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Agradeço aqui a atenção de todos. Muito obrigada.